Desde quando eu te conheci Em mim mudou completamente Em tudo eu vejo você Tudo fica em minha mente Sem você, minha querida O mundo fica de pernas por ar Eu não consigo te esquecer Eu não consigo deixar de te amar Sem você não sei viver Sem você não tem amor Minha vida sem você É o frio sem cobertor Eu não sei viver Sem você Desde quando eu te conheci Em mim mudou completamente Em tudo eu vejo você Tudo fica em minha mente Sem você, minha querida O mundo fica de pernas por ar Eu não consigo te esquecer Eu não consigo deixar de te amar O meu pobre coração Bate dentro do meu peito Eu não consigo Não consigo controlar A paixão que não tem jeito A paixão que não tem jeito É amor, é paixão É tudo feito O meu pobre coração O meu pobre coração O meu pobre coração É amor, é paixão É amor, é paixão Dentro do peito É amor, é paixão É amor, é paixão É amor, é paixão Se eu canto triste É porque Não tenho você Com outras mulheres Já não sinto O mesmo prazer Você chegava Seu PERFUME ME создava De sua boca Eu ouvi até Paixão Has palavras Se eu ando triste, é porque tudo mudou Você se formou, só saudade comigo ficou Em nossa cama, outro amor, não consigo amar E meu corpo reclama, se alguém deita em seu lugar E agora eu pergunto, meu Deus, e com quem ela está? Se ela é infeliz como eu, na hora de amar Ou será se essa outra pessoa, me fez esquecer Dos meus beijos molhados, meu corpo suado Pra lhe dar prazer Dos meus beijos molhados, meu corpo suado Se eu ando triste, é porque não tenho você Com outras mulheres, já não sinto o mesmo prazer Você chegava, seu perfume me engagava De sua boca, eu ouvi até mais palavras Se eu ando triste, é porque tudo mudou Você se formou, só saudade comigo ficou Em nossa cama, outro amor, não consigo amar E meu corpo reclama, se alguém deita em seu lugar E agora eu pergunto, meu Deus, e com quem ela está? Se ela é infeliz como eu, na hora de amar Ou será se essa outra pessoa, me fez esquecer Dos meus beijos molhados, meu corpo suado Pra lhe dar prazer Dos meus beijos molhados, meu corpo suado Para lhe dar prazer Dos meus beijos molhados, meu corpo suado Dos meus beijos molhados, meu corpo suado Não quero apenas ser o seu maior amigo Eu quero sempre estar perto de você Eu não consigo esquecer nenhum momento É impossível, menina, eu esquecer Eu não queria gostar tanto de você Porque eu sei que você não gosta de mim Eu não entendo esse tal de sentimento Que faz a gente gostar de alguém assim Eu sou frutado com esse amor Eu sou frutado com esse amor, essa paixão Não encontrei alguém que me faça esquecer Já fiz de tudo pra querer contra a vontade Não consegui amar alguém, amo você Não quero apenas ser amigo Quero ganhar seu coração Porque já não aguento mais Vivendo nesta solidão Não quero apenas ser amigo Não quero apenas ser amigo Quero ganhar seu coração Quero ganhar seu coração Eu sou frutado com esse amor Eu quero ganhar suas hubs Eu sou frutado com esse amor Amigo, eu quero sempre estar perto de você Eu não consigo esquecer nenhum momento É impossível, menina, eu esquecer Eu não queria gostar tanto de você Porque eu sei que você não gosta de mim Eu não entendo esse tal de sentimento Que faz a gente gostar de alguém assim Eu sofro tanto com esse amor, essa paixão Não encontrei alguém que me faça esquecer Já fiz de tudo pra querer contra a vontade Não consegui amar alguém, amo você Não quero apenas ser amigo Quero ganhar seu coração Porque já não aguento mais Vivendo nessa solidão Não quero apenas ser amigo Quero ganhar seu coração Porque já não aguento mais Porque já não aguento mais Vivendo nessa solidão Não quero apenas ser amigo Quero ganhar seu coração Porque já não aguento mais Vivendo nessa solidão E aí E aí Se inscreva no canal Todo dia quando chega Você não está em casa Eita que mulher temosa Eita que mulher danada Não sei o que ela faz Porque não posso saber Quando eu te pegar de jeito Você vai se arrepender O que será que ela faz? Do que será que ela gosta? Se eu dou tudo o que ela quer Mas mesmo assim ela se solta Faço tudo o que ela quer Faço tudo o que ela gosta Mas tudo o que faço é pouco Pra tudo ela tem resposta Eu não suporto esse seu jeito Seu dia está sempre saindo No lugar de mulher caçada Em casa com o marido Do que será que ela faz? Do que será que ela gosta? Se eu dou tudo o que ela quer Mas mesmo assim ela se solta Mas mesmo assim ela se solta Todo dia quando chega Todo dia quando chega Você não está em casa Eita que mulher temosa Eita que mulher danada Não sei o que ela faz Não sei o que ela faz Porque não posso saber Quando eu te pegar de jeito Você vai se arrepender O que será que ela faz? Do que será que ela gosta? Se eu dou tudo o que ela quer Mas mesmo assim ela se solta O que será que ela gosta? Do que será que ela gosta? Se eu dou tudo o que ela quer Mas mesmo assim ela se solta Se eu dou tudo o que ela quer Você procurou em mim O amor da sua vida Olha eu acreditei Ter você na minha vida Fui tão inocente Amei pra valer Fiz da minha vida Fiz da minha vida Lugar mais bonito Pra eu e você Pra eu e você Seu corpo no meu corpo Não dá pra esquecer É só fechar os olhos Pra lembrar você Loucuras que vivemos Amor de prazer Com outra mulher Tentei e não deu pé Só penso em você Seu corpo no meu corpo Não dá pra esquecer É só fechar os olhos Pra lembrar você Loucuras que vivemos Amor de prazer Com outra mulher Tentei e não deu pé Só penso em você Se você procurou em mim O amor da sua vida Olha eu acreditei Ter você na minha vida Fui tão inocente Amei pra valer Fiz da minha vida Lugar mais bonito Pra eu e você Pra eu e você Seu corpo no meu corpo Não dá pra esquecer É só fechar os olhos Pra lembrar você Loucuras que vivemos Amor de prazer Com outra mulher Tentei e não deu pé Só penso em você Seu corpo no meu corpo Não dá pra esquecer É só fechar os olhos Pra lembrar você Loucuras que vivemos Amor de prazer Com outra mulher Tentei e não deu pé Só penso em você Tentei e não deu com a investira Tentei e não deu pra ver Porque tem Final Fantasy Me dá vontade de voltar pro interior Onde mora o meu amor Que um dia foi embora Sem meus filhinhos Hoje vivo desprezado Num cantinho abandonado Vivo triste e sem amor A minha mãe, meus irmãos e meus amigos Esperem mais um pouquinho Que breve eu estarei aí E com vocês vou dividir minha saudade Que um dia sem vontade Eu deixei, eu despedi Eu não esqueço de vocês nenhum momento A saudade rói por dentro Quando eu estou sozinho E com vocês vou dividir minha saudade Que um dia sem vontade Eu deixei, eu despedi Eu não esqueço de vocês nenhum momento A saudade rói por dentro Quando eu estou sozinho Me dá vontade de voltar pro interior Onde mora o meu amor Que um dia foi embora Sem meus filhinhos Hoje vivo desprezado Num cantinho abandonado Vivo triste e sem amor A minha mãe, meus irmãos e meus amigos Esperem mais um pouquinho Que breve estarei aí E com vocês vou dividir minha saudade Eu deixei, eu despedi Eu não esqueço de vocês nenhum momento A saudade rói por dentro Quando eu estou sozinho E com vocês vou dividir minha saudade Que um dia sem vontade Eu deixei, eu despedi Eu não esqueço de vocês nenhum momento A saudade rói por dentro Quando eu estou sozinho Eu deixei, eu despedi Meu amigo locutor Eu lhe peço por favor Toca essa canção Ela é minha alegria Toda noite, todo dia Eu me lembro de alguém Que já me pertenceu Hoje vive como eu Tentando ser feliz Não adianta desfaçar Meu amor, vamos amar Sem você não sou feliz Não adianta sofrer assim Você de lá e eu de cá Vem amor, vamos amar Não adianta sofrer assim Você de lá e eu de cá Nosso amor nunca se acama Vem amor, vamos amar E já me pertenceu Hoje vive como eu Hoje vive como eu Tentando ser feliz Tentando ser feliz Nosso amor, vamos amar Nosso amor nunca se acama Vem amor, vamos amar Vem amor, vamos amar Não adianta sofrer assim Você de lá e eu de cá Você de lá e eu de cá Nosso amor nunca se acama Vem amor, vamos amar Não adianta sofrer assim Você de lá e eu de cá Você de lá e eu de cá Nosso amor nunca se acama Vem amor, vamos amar 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 Por que o pouco tempo que temos pra se amar Dos meus amigos eu não posso nem falar Que você grita, então vai morar com ele Eu não aguento dessa maneira Vou acabar ficando louco Em meu trabalho só Deus sabe o meu sufoco Temos que errar para não ver passar o tempo Você não sabe todo esse tempo Que a gente passa trabalhando Só Jesus Cristo é quem vai por nós guiando Para vencer em nossa vida nossos planos Música Você tem mais amor e não procure tantas brigas Dessas pessoas que só falam bem avisa Que você é uma mulher especial Não acredita em nossas vidas O ciúme é a derrota Os pensamentos sempre traz outras respostas E você pensa que todo mundo é igual Eu não aguento dessa maneira Vou acabar ficando louco Em meu trabalho só Deus sabe o meu sufoco Temos que errar para não ver passar o tempo Você não sabe todo esse tempo Que a gente passa trabalhando Só Jesus Cristo é quem vai por nós guiando Para vencer em nossa vida nossos planos Música 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 Tudo que quero Tudo que faço Eu faço pensando em você Música Se vou trabalhar Se vou passear Vou pensando em você Eu não consigo me controlar Tudo me leva a você Se vou fazer compras Se vou viajar Viajo pensando em você Música E até quando vou pro banheiro Me molho pensando em você Música Quando anoitece Vou me deitar Deito pensando em você Música Quando amanhece Quando amanhece Tudo acontece Levanto pensando em você Música E assim se repete Esperando Esperando o seu amor E você em pensamento Machucando Machucando aqui tudo por dentro Música 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 Tudo que faço Música 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 Você tão linda, seu sorriso atraente Nesse momento, vi em mim o amor nascer Eu acredito no amor e na paixão Eu acredito que você nasceu pra mim Quando eu a vi, você pela primeira vez Me apaixonei, amei casa e estou feliz Eu acredito no amor e na paixão Eu acredito que você nasceu pra mim Quando eu a vi, você pela primeira vez Me apaixonei, amei casa e estou feliz Eu acredito que você nasceu pra mim Menina, eu só queria ter você por um instante Eu não queria ter você como amante Eu quero te dividir, meu lar, meu coração Menina, você precisa crescer mais um pouquinho A sua mente, o seu amor, o seu carinho Você precisa entender que eu te amo Você não vai se arrepender Vai ver que eu tenho razão Quando você ficar comigo Vai entregar seu coração Você não vai se arrepender Vai ver que eu tenho razão Quando você ficar comigo Vai entregar seu coração Você não vai se arrepender Vai ver que eu tenho razão Eu acho que você vai te amo Você não vai se arrepender Vai ver que eu tenho razão Você não vai se arrepender Vai ver que eu tenho razão Agora eu só preciso Descobrir se seu amor Se é só meu ou se você está indecisa Com esse amor E com essa decisão Menina, será difícil me dizer se sim ou não Eu já provei que é só seu meu coração Menina, não duvide de mim Se dizer não Vou respeitar o seu pedido Se não me quer Também não quero ser amigo Por favor, não ligue mais pra mim Você não vai se arrepender Vai ver que eu tenho razão Quando você ficar comigo Vai entregar seu coração Você não vai se arrepender Vai ver que eu tenho razão Quando você ficar comigo Vai entregar seu coração Mas você não vai se arrepender Vai ver que eu tenho razão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Mamãe, não fique pensando Que eu esqueci da senhora Eu lembro todas as noites Eu lembro, mamãe, toda hora Às vezes eu fico pensando Não devia ter vindo embora Mas eu penso em meu futuro Dos meus filhos e também da senhora Às vezes eu fico pensando Passa dia e faz dia sem ver A saudade machuca no peito Pois o filho chora, a mãe não vê E a mãe chora e sofre calada Na esperança do filho voltar Então chega o final do ano E seu filho nada de chegar Não escreve nem telefona Só pensando que vai enricar Mais dinheiro dá praza alegria A mãe quer ver seu filho chegar Quando a mãe vê seu filho chegando Ela grita Meu filho voltou Oh meu Deus, mas que felicidade Meu Jesus Oh meu Deus, salvador Mamãe, não fique pensando Que eu esqueci da senhora Eu lembro todas as noites Eu lembro, mamãe, toda hora Às vezes eu fico pensando Não devia ter vindo embora Mas eu penso em meu futuro Dos meus filhos e também da senhora Às vezes eu fico pensando Passa dia e mais dia sem ver A saudade machuca no peito Pois o filho chora, a mãe não vê E a mãe chora e sofre calada Na esperança do filho voltar Então chega o final do ano E seu filho nada de chegar Não escreve e nem telefona Só pensando que vai enricar Mais dinheiro não traz alegria Mamãe quer ver seu filho chegar Quando a mãe vê seu filho chegando Ela grita Ela grita, meu filho voltou Oh meu Deus, mas que felicidade Meu Jesus Oh meu Deus, salvador E o amor de Deus E o amor de Deus E o amor de Deus A CIDADE NO BRASIL 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 EU TENTEI A CIDADE NO BRASIL 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 Não quero, eu vou ficar sozinho Preciso ter você em minha vida Amor, eu já não sei mais o que faço Preciso, meu amor, que me entenda Eu sempre fiz o que você queria Não sei se esse amor valeu a pena Agora eu tomei uma decisão Preciso resolver esse problema Tentei tirar você da minha vida Preciso encontrar uma saída Preciso resolver esse dilema Querida, se você não me quer mais Precisa, uma vez, por gentileza Eu quero ter você em meu caminho Não quero, eu vou ficar sozinho Preciso ter você em minha vida Precisa, uma vez, por gentileza Eu quero ter você em minha vida Precisa, uma vez, por gentileza Eu quero ter você em minha vida Reci chorar Ver tudo pra poder brigar comigo Mas quando esse jogo eu ganhar Apenas quero ser o seu amigo Você não quis saber do meu amor Agora eu estou arrependido Fiz tudo pra poder me agradar Mas não adiantou o meu pedido Eu te amei, sofri demais por esse alguém Eu agora tomei uma decisão Se você quiser voltar, eu não aceito Acabou, era bom, não tem mais jeito Você não quis saber do meu amor Então eu tomei uma decisão Não quero mais sofrer por esse alguém Tirando esse alguém do coração Você não quis saber do meu amor Agora eu estou arrependido Fiz tudo pra poder me agradar Mas não adiantou o meu pedido Você não quis saber do meu amor Agora eu estou arrependido Fiz tudo pra poder me agradar Mas não adiantou o meu pedido Eu estou arrependido 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 É com muita emoção É com muita emoção Que agora eu vou contar Do lugar onde eu nasci E dos tempos que eu vivi Naquele lindo lugar Em brejões da manduá Em brejões da manduá Não esqueço dos amigos Que viveu junto comigo No meu lindo interior Eu brincava, eu corria Nada triste acontecia Era tudo um amor Mas era tudo um amor Lá no meu interior Mas o tempo foi passando Tudo foi modificando Eu comecei a trabalhar Fui vivendo, fui crescendo E meu plano fui fazendo Pensei em viajar E saí daquele lugar Da fazenda da manduá Em brejões da manduá Eu saí daquele lugar Foi assim que eu fui embora A procura de melhora Do meu lindo interior Não esqueço um segundo Do melhor lugar do mundo Cidade do meu avô Só saudade me restou Do meu lindo interior Tem meu irmão menininho José, Reinaldo e Caquinho Comparo e Nelson a campeã Firme no torre Jãozinho Daí compadre Raimundinho Todos do mesmo lugar Todos do mesmo lugar Em brejões da manduá Da fazenda da manduá Cidade, Tonde, Tonde e Barata André, Reni, Teu e Tade Todos do mesmo lugar Lia, Cícero, Ananias Tonde, Té e Come, Pão Fernando, Tonde, Dilar Conceição, Paulo e Pascual Todo mundo é legal Olha só, preste atenção É com muita emoção Que agora eu vou contar Do lugar onde eu nasci E dos tempos que eu vivi Naquele lindo lugar Em brejões da manduá Em brejões da manduá Não esqueço dos amigos Que viveu junto comigo No meu lindo interior Eu brincava, eu corria Nada triste acontecia Era tudo um amor Mas era tudo um amor Lá no meu interior Mas o tempo foi passando Tudo foi modificando Eu comecei a trabalhar Fui vivendo, fui crescendo E meu plano fui fazendo Eu pensei em viajar E saí daquele lugar Da fazenda da manduá Não esquece de não lembrar Eu gostei Eu gostei A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando eu encontrar com ela Vou pegar essa marguela E vou sufocar de beijo Eu vou ganhar seu coração Eu vou, eu vou pagar o maior preço Quando eu encontrar com ela Vou pegar essa marguela E vou sufocar de beijo Eu não sei se é casada Não sei o que ela é Eu só sei que fica o mundo Quando vejo essa mulher Quando eu vejo você Não consigo fazer nada Vejo tudo diferente Eita que mulher malvada Eu vou ganhar seu coração Eu vou, eu vou pagar o maior preço Quando eu encontrar com ela Vou pegar essa nagrela E vou sufocar de beijo Eu vou ganhar seu coração Eu vou, eu vou pagar o maior preço Quando eu encontrar com ela Vou pegar essa nagrela E vou sufocar de beijo Eu vou, eu vou pôrce Transcrição e Legendas Pedro Negri Me diga filho o que você quer, eu faço tudo pra lhe ajudar Você terá meu filho o que quiser, é só fazer o que papai manda Olha papai, vou lhe obedecer, eu já entendo e vou confiar em quem Se é pra ter um futuro melhor, papai querido não me deixe só Olha papai, vou lhe obedecer, eu já entendo e vou confiar em quem Se é pra ter um futuro melhor, papai querido não me deixe só Vai ter na vida tudo o que quiser, vai ter na vida o nosso salvador Se você faz o bem aqui na terra, sempre será o filho do Senhor Olha papai, vou lhe obedecer, eu já entendo e vou confiar em quem Se é pra ter um futuro melhor, papai querido não me deixe só Olha papai, vou lhe obedecer, eu já entendo e vou confiar em quem Se é pra ter um futuro melhor, papai querido não me deixe só Olha papai, vou lhe obedecer, eu já entendo e vou confiar em quem Se é pra ter um futuro melhor, papai querido não me deixe só Se é pra ter um futuro melhor, papai querido não me deixe só A dança do arrocha é a dança do momento A dança do encaixa vai mexer você por dentro Dançar é bom com Ari Alves da Bahia Canta, dança, trazendo mais alegria Que coisa boa que chegou para ficar Vem dançar gostoso, encaixando sem parar Encaixa, encaixa, agora eu vou mostrar Essa nova dança sei que você vai gostar Encaixa, encaixa, dançando sem parar Dança mulherada ou encaixa para amar Encaixa, encaixa, agora eu vou mostrar Essa nova dança sei que você vai gostar Encaixa, encaixa, dançando sem parar Dança mulherada ou encaixa para amar A dança do arrocha é a dança do momento A dança do encaixa vai mexer você por dentro A dança do arrocha é a dança do momento A dança do encaixa vai mexer você por dentro Dançar é bom com Ari Alves da Bahia Canta, dança, trazendo mais alegria Que coisa boa que chegou para ficar Vem dançar gostoso, encaixando sem parar Encaixa, encaixa, agora eu vou mostrar Essa nova dança sei que você vai gostar Encaixa, encaixa, dançando sem parar Dança mulherada ou encaixa para amar Encaixa, encaixa, agora eu vou mostrar Essa nova dança sei que você vai gostar Encaixa, encaixa, dançando sem parar Dança mulherada ou encaixa para amar Você falou que me amava e eu não sabia Que você ia enganar meu coração Eu iria perdido, apaixonado por você Não enxergar seu desprezo e traição Eu juro, eu tentei Tentei te esquecer Confesso, até chorei Quando pensei em você Eu juro, eu chorei Chorei por você Mas também encontrei Um novo amor para mim Eu juro, eu tentei Tentei te esquecer Confesso, até chorei Quando pensei em você Você partiu e me deixou na soledade Agora triste, vivo assim sem seu amor Mas nessa vida O que se faz aqui se paga Um certo dia Essa mulher me procurou E também disse Que estava muito triste Por ter deixado Um alguém por outro alguém E esse alguém Que você foi me encontrar Te fez sofrer E também te fez chorar Eu juro, eu tentei Tentei te esquecer Confesso, até chorei Quando pensei em você Eu juro, eu chorei Chorei, chorei por você Mas também encontrei Um novo amor para mim Eu juro, eu tentei Tentei te esquecer Confesso, até chorei Quando pensei em você Você falou que me amava e eu não sabia Que você ia enganar E você ia enganar meu coração Quando pensei em você Quando pensei em você Eu juro, eu chorei Chorei, chorei por você Mas também encontrei Mas também encontrei Confesso, até chorei Confesso, até chorei Quando pensei em você Eu juro, eu tentei Tentei te esquecer Confesso, até chorei Confesso, até chorei Quando pensei em você Confesso, até chorei